Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Qual a avaliação que você faz dos atletas que participaram aí da Copa Centro-Oeste de Taekwondo? Então, a gente vem participando da Copa Centro-Oeste lá no Goiânia Entre o dia 17 ao dia 19 E tive na ocasião, levemos três atletas Um na categoria cadete, um no juvenil e outro no sub-21 Dizer que o Luca Vinicius retornou agora às competições nossas Ele estava lesionado É um atleta que foi campeão do Grand Slam em 2022 Teve a oportunidade de ser titulado na Seleção Brasileira Representou o Brasil na Bulgária, no Mundial A Jennifer Cristina já tem um histórico excelente Campeã do Jogo Escolar Campeã na Assembleia das Competições Foi campeã agora também, agora na Copa Centro-Oeste E a Thalita Stefani é iniciante na categoria faixa preta E mostrou e provou que tem um talento excelente Que vai dar muitos frutos para o Taekwondo aguaboense Na oportunidade quero agradecer também a Prefeitura Municipal Que faz toda a logística da nossa viagem Patrocinando, ajudando a gente a conseguir estar participando desses eventos Agradecer ao nosso prefeito Dr. Mariano A Secretaria de Esporte, ao Eric, ao Jales E agradecer a todos que torcem pelo desenvolvimento do Taekwondo em Agua Boa E no cenário nacional Atleta de Taekwondo, Jennifer Cristina Que tem vários títulos nacionais Como foi estar participando aí da Copa Centro-Oeste? Foi muito bom para o meu histórico, né? Lá eu tive duas lutas contra Mato Grosso Uma menina daqui, né? E uma de Distrito Federal Consegui aí mais 10 pontos no ranking E minha vaga para o Grand Slam do ano que vem, 2025 Quais foram as suas maiores dificuldades para estar participando aí da Copa? Foi a última luta, né? Porque acho que a gente mais fica ansioso Mais fica preocupado com o resultado Mas foi tudo certo, graças a Deus Talita e Stephanie, estreante na categoria Faixa Preta no nacional Como é estar participando desse campeonato? Foi muito importante para mim estar participando desse campeonato Foi minha primeira competição Faixa Preta E eu garanti 3,60 no ranking e consegui a medalha de bronze Na primeira luta eu caí nas quartas de final com a menina de Campo Verde Que eu consegui ganhar E eu fui para a semifinal com a menina de Goiás Que já era mais experiente Mas eu lutei muito bem com ela E foi bom ter participado Lucas Vinícius, atleta do Taekwondo Está de volta aos tatames, de volta aí ao Taekwondo Qual é a sensação? É uma sensação muito gratificante Porque fiquei um ano sem treinar Por questões de lesões e problemas de saúde Certo? Essa foi minha primeira competição a nível nacional Desse ano que eu voltei Mas estamos treinando para alcançar o próximo objetivo Que é a seletiva do brasileiro Faixa Preta E garantir a vaga para o grande islã Qual é a história do Lucas no Taekwondo? Em 2022, fui titular da seleção brasileira Eu estive participando do Mundial de Taekwondo Na Bulgária Representando o nosso país Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro A Bedeção Brasil services A Bedeção Brasil